Olá, Abrão! Olá, Rolã! Olá, audiência tão qualificada do Diário do PCD. Eu sou o André Naves, pessoa branca, olhos verdes, pele clara, cabelos e barba castanhos, já ficando grisalhos. Hoje eu estou com um terno cinza, camisa branca, gravata laranja, atrás de mim obras de arte, livros e algumas planas. Também gostaria de fazer um convite a todos vocês. Pesquisem o Diário do PCD, tem muito conteúdo bom, muitos artigos, muitos vídeos. Também tem todas as minhas participações aos sábados pela manhã, todas as edições do Vozes pela Inclusão, um programa que eu apresento aqui, às terças-feiras, às oito da noite. E não se esqueçam de se inscrever no Clube de Membros. É um clube que vocês têm muito a aproveitar, tem vários benefícios, tem características interessantes, vocês gostarão. Hoje eu gostaria de falar como a impunidade, ela está minando os direitos humanos. Por quê? O Brasil, vocês sabem, eu já falei outras vezes aqui, ele se constitui como um Estado Democrático de Direito. Ou seja, o Brasil é uma democracia. Fora da democracia não há Brasil, não há noção de Estado Brasileiro, de República Federativa do Brasil. Fora da democracia, não há noção de República Federativa do Brasil. Nós temos outra coisa, outra conformação, mas não a República Federativa do Brasil, o Estado Democrático de Direito Brasileiro. Só que o que é democracia? Democracia é a vontade da maioria, limitada pela dignidade dos grupos minorizados, das minorias. Mas sempre com uma finalidade. Qual finalidade? A finalidade de concretização dos direitos humanos. Isso é, fora desse processo, não podemos falar do Brasil. E o que são direitos humanos? Os direitos humanos são aqueles decorrentes de cinco direitos fundamentais. Vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Só que, só que não é qualquer vida. Não é somente a sobrevivência. É a existência. É a possibilidade de se desenvolver, de se emancipar. Não é a liberdade só de ir e vir ou de falar. Não é a liberdade de pensar. É a liberdade de poder ser quem se é. É a liberdade de responder pelos danos causados. É a liberdade conjugada com a responsabilidade. A igualdade também não é qualquer igualdade. Não. É bem diferente de todos serem iguais, quererem as mesmas coisas, é se portarem da mesma maneira, fazerem as mesmas coisas, se vestirem de forma semelhante. Não. A igualdade respeita a diversidade humana. Ela quer dizer com equivalência de acesso aos requisitos mínimos do desenvolvimento individual. Propriedade não quer dizer só sobre nossos bens. Eles são importantes. Eles fazem parte da nossa propriedade. Mas a propriedade também é tudo aquilo que é próprio do ser humano. Tudo o que é próprio do ser humano. Nossa forma de ser. Nossas crenças. Nossas ideias. A forma que nós nos comportamos. E a segurança. Segurança é a mais importante. É a segurança contra as violações de todas as liberdades, de todos os nossos direitos humanos. Inclusive a falta de segurança alimentar, a falta de segurança sanitária. Mas também ela diz respeito ao combate à criminalidade. E o combate à criminalidade é importantíssimo. Por quê? Porque se nós temos estruturas sociais flexíveis com a criminalidade, permissivas com a criminalidade, nós acabamos penalizando aqueles a quem deveríamos proteger. Se nós somos permissivos com a criminalidade, ou seja, se nós vivemos em um cenário de impunidade, nós estamos penalizando as vítimas da criminalidade. O cidadão comum, o não criminoso. Ou seja, para que os direitos humanos sejam concretizados, para que vida, liberdade, igualdade e propriedade sejam concretizados, nós precisamos de uma segurança pública que seja firme. que seja adequada, que permita a livre iniciativa se desenvolver, que permita a livre circulação de pessoas e de ideias, que criminalize quem deve ser criminalizado, que penalize quem deve ser penalizado, sem subterfúgios, que mostre que a liberdade possui consequências e que o crime há de ser combatido. Fora disso, nós temos deturpações inadmissíveis dos direitos humanos. Ou seja, é na punição dos mal feitos, dos crimes, que reside a construção, a promoção dos direitos humanos. Tensem nisso e ajudem no combate à criminalidade desse país. Ajudem na construção, na promoção, na concretização dos direitos humanos. e vamos ao passo a 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 passo a